. X-Combat na Copa Leão Dourado Jiu-Jitsu, vou conversar agora com Alexandre Pitbull. Ah, eu já sei só o moleque entregou. Você é Pitbull. Faixa Branca, você estava falando, você começou a treinar há muitos anos atrás. Fiquei 12 anos parado, na realidade eu treinei 6 meses, fiquei 12 anos parado, agora tem 6 meses que eu voltei. Mas aí você engordou 35 quilos nesses aninhos aí. Foi, nesses 12 anos eu engordei 35 quilos e depois desses 6 meses pra cá eu consegui perder 16. Pô, 16 quilos em 6 meses tá bom né? Tá ótimo. Sem fazer dieta, sem fazer... Só tô tentando não tomar refrigerante né, assim, excesso de refrigerante, mas assim, tentando balancear aqueles excessos de chocolate, essas coisas assim, eu parei. Num campeão desse aqui tu perde um pesinho legal né? E muito, e muito. Você tá lutando em qual o peso agora aqui? Pesadíssimo. Pesadíssimo. Isso. Sênior pesadíssimo. Quer chegar onde? Quer chegar no leve? Não, eu quero ficar numa categoria pesadíssima mesmo, mesmo se eu perder peso. Ah é? É porque é uma cadeira que eu já acostumei com ela, já... Mas você, você ainda tem condição de perder quantos quilos antes você tá querendo? Eu quero chegar uns 95. 95? Isso. Alto né? Sou alto. Eu tenho 1,82. É bastante. Mas e aí, 6 meses agora você tá fazendo em outro e vai desistir né? Não, pelo contrário. Tá gravando hein. Eu pretendo é continuar... Ah, tá filmando hein. Eu pretendo continuar e trazer meus filhos, minha esposa, tudo pra modalidade. Seus filhos tão aqui também? Estão aqui também. Ah, aquele garoto ali, teu filho? Isso. Vai treinar jiu-jitsu também cara? Eita. Você tá dando exemplo né? É verdade. Você trabalha com o quê? Eu mexo com painel de veículos. Com tacógrafos, velocímetros, contagiiros. Instalação de acessórios, essas coisas. Isso. Essa área... Não acerta painel né senhor? Isso. Eu trabalho nessa área vai fazer 17 anos. Pô, lembra um. Entendeu? Tem uma vida né? Não pessoal, as vezes acho que todo mundo é... As vezes o cara pensa que todo mundo quer professor de educação física. Não, não. Eu tinha um caminhoneiro aqui falando comigo, o cara é caminhoneiro. E é quase na mesma área que eu trabalho, que eu trabalho com muitas pessoas que mexem com caminhão, com ônibus, é verdade. Já perguntei ele, você não é aquele cara que fica fechando o zonão, não, sou caminhoneiro do bem. E eu também não sou aquele que atrasa o tacógrafo também não. Ah é né? Ah é que você mexe com o tacógrafo né? Isso, isso. Fala então, você tem patrocinador cara? Não, no momento não, mas eu vou tentar buscar uns patrocinadores. Você é de qual cidade? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É verdade. Mas tem que ir na iniciativa privada aí né? Bom exemplo, ela já perdeu 16kg, me deixando envergonhado, porque minha mulher fala que tem que emagrecer, eu nunca que vou. Cara, parabéns aí. Obrigado hein. Obrigado por ter vindo aqui ao evento. Paulo Jesus, diretamente de Betim, Minas Gerais, Copa Leão Dourado de Jiu Jitsu 2012. Obrigado.